Opa pessoal, boa noite Tô aqui de volta Com esse joguinho aqui que é muito massa Cara, que eu tô jogando tem uns 3, 4 dias Que é The Walking Zombie E cara, eu vim aqui na moral Pra voltar pra cidade que eu tava fazendo a missão Aí tem uns encontros aleatórios que você pode ter no meio do caminho E eu nunca desvio deles, eu sempre paro pra ver o que que é Porque sempre pode ter um easter egg no meio E aqui é um exemplo, cara Eu só não filmei o início porque eu não sabia que isso poderia acontecer Aqui tá vendo que tem palha Tá vendo esse carinha aqui que tá morto Ele é, obviamente, isso é um easter egg de Assassin's Creed No caso do salto da fé Ele pulou lá de cima e morreu Aí eu fui, pulei e caí aqui em cima e não morri no caso, né Aí ele foi e me deu alguns itens Cara, esse jogo é cheio de detalhezinho pequenininho assim Sabe que você acha engraçado e se diverte e você não enjoa? Cara, até agora eu não enjoei desse jogo, mano Mas... Era só isso que a gente vai mostrar hoje Talvez eu comecei a postar vídeos com mais frequência Porque já teve outros easter eggs que eu acabei não filmando Infelizmente porque eu não pensei em filmar, né Tava só não julgando Nem pensei em voltar a filmar, na verdade, pra postar pro canal Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto aí com uma ótima noite pra vocês E Deus abençoe a todos nós